E aí, Jó, beleza? Como vocês podem ver, tem uma série de elementos aqui em cima dessa mesa. E isso, para a gente bolar aqui um ecossistema low-tech. Para isso, eu tenho um aquário de 20 litros. Esse aquário já vem equipado com iluminação e com filtragem. Mas, é claro que a gente pode reproduzir com outros materiais. Nós vamos utilizar apenas duas espécies de plantas. Esse lírio daqui, que ele é do gênero espatífilo, o que é importante? Quando a gente trabalha com ele embaixo d'água, a raiz dele não pode ficar coberta pelo substrato. Se ela ficar coberta, ele apodrece e ele acaba morrendo. A gente também vai ter alguns equinodoros. Para os equinodoros, nós teremos substrato do tipo fértil. Também trabalharemos com areia de duna, dragon stones, seixo rolado e argila, revestida com papel filme, para que a gente compõe aqui uma maquete de fundo para sustentar o nosso aquascape. Então, pessoal, embora este aquário já venha com filtragem de iluminação, ele não tem o suporte para o aquecimento da água, para a manutenção da temperatura. Então, estou colocando aqui um termostato aquecedor, configurado já para 26 graus, para que a gente tenha aí um desenvolvimento das plantas e que os peixes também se favoreçam pela temperatura da água, mantendo o equilíbrio para que eles não fiquem doentes. Vamos começar a mentagem? Vamos começar a mentagem? Vamos começar a mentagem? E aí, pessoal, como vocês podem ver, está pronto. É um aquascape bem simples. Utilizei basicamente as dragon stones e os lírios do gênero espatífero, que é este daqui que vocês estão vendo ali atrás. Como eu tinha o recurso dos equinodórios, eu coloquei eles na frente do aquário, junto com o substrato do tipo fértil. Em relação ao espatífero, é muito importante que a raiz dele não fique abafada pelo substrato. E agora que eu terminei aqui, estou mostrando o resultado final para vocês, quero a ajuda de vocês. O que é que a gente vai colocar de fauna? Já escolhi as ampluárias para limpar o perifíton, que é aquele limo que fica na superfície das folhas. Como são folhas longas, elas têm essa tendência de criar esse limo mais esverdeado, que dá um aspecto não muito bacana. A gente também pode fazer o controle desse limo com uma limpeja manual. De tempo em tempo, colocar a mão dentro do aquário mesmo e limpar folha por folha, depois realizando uma TPA. E para terminar a fauna, eu estou na dúvida se eu coloco um beta macho ou três betas fêmeas, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Aguardo a ajuda de vocês, vocês podem deixar tanto comentário aqui no vídeo no YouTube, ou através da e-cat que eu vou estar lançando no Instagram. E não deixem de me seguir, de comentar aqui, de divulgar o meu vídeo caso vocês tenham gostado. Até o próximo, pessoal! E até o próximo, pessoal!